Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abau e eu estou, por enquanto, aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Gabriel? Por enquanto o quê? Eu vou ser demitido? É isso? Eu vou ser demitido? É o UOL? É o UOL? Não. Se eu vou ser demitido, eu exijo, no mínimo, o George Clooney vindo na minha casa, na minha cidade. Tá? Me avisar. Tá legal. Assina aqui pra nós, Divan. Levar o Divan na cadeirinha de rodas ali pra assinar. Não, mas a verdade é que tu não tá no episódio. Foi por isso que eu falei, né, Gabriel? É, tá virando costume isso aí, né? Um dia não tá, um dia não tá. Mas é que é isso, né, pessoal? A gente tem compromissos, a gente tem problemas de agenda, problemas de horário. Se eu fosse, Felipe Abau, se eu fosse um imbecil que fica falando merda, machista, que fica falando piada homofóbica, ou que fica entrevistando gente que defende partido nazista, aí eu ia ter um estúdio, ia ficar parado, né, com a barriga pra cima. Eu não sou, eu não sou muito disso, mas se eu quisesse fumar um negocinho, eu ia também. Mas não, nós temos que trabalhar, né, porque aqui eu viro a casacas, né? E ainda ganhar seguidores, quem sabe até, né, ia ter um cara grandão de Big Tech dando retweet, assim, dizendo, esse cara está falando a verdade, né, este aqui fala. Mas não é a realidade, né, cara? Ao contrário, né, a gente tá sistematicamente perdendo seguidores como muita gente boa, o que me conforta, né? E estamos aí. Mas o pior, o prejuízo maior é eu não poder participar de uma conversa com esses dois queridos amigos, que além de queridos amigos, são dois caras que mandam bem demais, né? E nas questões que eles trabalham, nas questões que eles discutem, no podcast que eles têm, que eu sempre faço questão de recomendar. Já participaram aqui uma vez. Eu já gravei lá com eles, mó barato, cara. Embora eu não esteja no pique desses jovens, né, cara? Porque eu sou um retro gamer, né, cara? Então, eles começam a falar de muita coisa ali, que tem ator com, tipo, o Sméagol. Eu já não sei, eu não entendo. Não, ficou muito bom. Ficou muito legal. Eu até falei, né, depois em off pra eles, eu digo, quem queria estar aqui era o Divan. Mas não pôde, então ficou registrado. Mas enfim, Gabriel Divan, vamos mandar uns salves? Você tem salves? Tenho, tenho salves, cara. Eu vou mandar dois salves aqui. E a gente sempre lembra, né? Tem gente que fala assim, ah, nunca ganhei um salvo do Vira Casaca. Ou não pediu, ou infelizmente, talvez a gente possa ter, por um lapso, esquecido, mas você não frisou, né? E não é humilhação frisar ao contrário, né? É a gente que fica humilhado por não ter lembrado. Exatamente. Então, se alguém for momentaneamente esquecido aqui, eu peço perdão, tá? Mas eu tenho dois salves aqui. Um é do Bruno B, né? É o Barba Sem Alma. É cada um que me aparece, né? E ele mandou uma mensagem lá pro nosso Twitter do Vira Casaca. Olha só a mensagem, cara. E ele diz assim, Passando para deixar um beijo e dizer que o Gabriel, falando em pegar o Linha 3 Vila Farrapos, me deu mais certeza que ele é dos nossos. Passei minha infância inteira no Linha 3, meus pêsames, do Maitá até o Navegantes, é, eu sei como é, infelizmente. Dia 5 e outro também. Nessa nossa habana só tem os confirmados. Ah, falou a verdade. Falou a verdade. Então, né, eu me lembro, esses tempos eu falei do Vila Farrapos, né? Eu falei que eu podia pegar também os do corredor da Farrapos, né? Mas o da Vila Farrapos ali, ele vem pela Voluntários e ele entra na Rua do Parque e ele vai parar mais na esquina da casa da minha mãe do que o outro. Isso era a minha infância, minha adolescência. Então, grande Bruno aí, abração, tamo junto, né? Na zona mais amaldiçoada da cidade, né? Antes pelo abandono, agora pelos caras de coletinho puffer, né? Tomando cerveja com limão. Piorou, piorou. Não, piorou, piorou. Bom, lá no Blue Sky, sim, né? Já que o outro tá boicotando, o outro tá jogando pra baixo, o Blue Sky tá nos jogando para o céu, Felipe Abau. As coisas cresceram, cresceram nas últimas semanas o Blue Sky, todo mundo aí, né? Dando uma migrada, começou mais interação, a rede tá mais divertida. E é de lá que eu trago essa mensagem do Léo Zaza aqui, né? Porque na sexta passada saiu o meu a parte falando da questão da veto presidencial ao projeto das saidinhas. E na quinta-feira, né? O nosso jurídico aqui, né? O nosso setor de marketing teve que fazer uma publicação dizendo o seguinte, olha, apesar de terem soltado a tonozeleira do outro lá, né? E apesar do governador de São Paulo querer dar poder de polícia civil pra polícia militar, né? O aparte já tinha recém sido gravado. Então a gente teve que falar de outra coisa, né? Porque tem muita coisa, não para. O Brasil não para, né? É por isso que o Vira Casacas não para também. Aí, aproveitando essa deixa muito marota, o Léo Zaza disse assim, Aí tem uma foto da Pug Preta, né? É um cachorrinho muito lindinho, com uma cara de coitado, assim, com uma cara de quem sofre, uma cara de quem pegava o Linha Zero Preto, Vila Farraque, tá? Aí ele diz assim, já deixa claro que se não me responder, ele vai acampar no tiro de guerra aqui do lado de casa e exigir intervenção militar, né? No podcast. Bom, Léo, é o seguinte, cara. Tá dado o teu salve aí, muito obrigado pela audiência, não vai precisar fazer acampamento em quartel. Mas, cara, tu só falou assim, para você e para a sua Pug Preta. Isso me lembrou, Abau, aquele tweet, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, que é o cara dizendo assim, sou especialista em identificar pássaros. Aí o outro bota uma foto, assim, e o que você me diz desse aqui? É, é um pássaro. É um pássaro, é um pássaro. Só tem uma Pug Preta. E aí, o nome é Pug Preta, porra? Desse cachorro? Pode ser. Ah, bom, se bem que tem, né? Tem aquele filme do John Wayne, que o nome do cachorro amarelo dele é cachorro amarelo. Mas, enfim, né? Não, na verdade, o nome dele é Dog, né? Porque o cachorro amarelo era um outro troço. Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu gosto muito da história da morte do John Wayne, né, cara? Eu acho muito condizente com a vida dele. Eu sou um grande fã. Pois é. Não, eu acho que era Dog, de fato. Não sei se Yellow Dog não era de outro filme, mas vamos lá. E o Yellow Dog era caramelo, né? Vamos deixar claro. Porque os americanos, assim como eles não conseguem falar o tio, né, na pronúncia, eles não conseguem alcançar a grandeza do caramelo, né? Então, os meus salves estão dados. Eu tenho dois salves aqui. A nossa amiga Jéssica Santos, que também tá sempre interagindo com a gente, pediu um salve para um amigo, que também é ouvinte, gosta muito da gente, o senhor Pedro Paulo Faria, né? É pra dizer pra ele que vai ficar tudo bem, Gabriel Divan. E aí, às vezes, a gente passa por umas fases meio complicadas na vida, e é bom ter em mente que vai ficar tudo bem, né? É isso aí. Olha, eu já tava no começo achando que a Jéssica tava fazendo aquela história assim, oi, o meu amigo, quero ficar com você. Não, mas é um recadinho bonito. Então, Pedro, né? A Jéssica aí te quer muito bem, e tá mandando via a gente esse recado aí, e a gente também quer que fique tudo bem, e bola pra frente que vai ficar. A gente poderia fazer uns correios elegantes também, né, Gabriel? Ah, cara, é um dos meus sonhos, cara. É as pessoas que não mandam. O Gabriel faz cinco anos já que ele tá pedindo assim, ô, pessoal, vamos fazer uns correios elegantes, e ninguém manda. Não, mas já teve uma vez, né? A gente já mandou um que outro aí, e alguns deram atenção. Nós temos bom aproveitamento nisso, hein? É um negócio muito interessante ali. Mandem correios elegantes, assim, sabe? A gente vai pedir pra Ingrid botar uma trilhazinha de fundo, um saxofone e tal, vai ficar massa. É sempre um saxofone. É, sim. O coitado do cara que toca pro George Mark. Não, o cara que toca pro George Mark, ele deve pensar assim, bater na porta dele, assim, e lá ver esses caras com essas trilhas aí de declaração. Que Alice Whisper. É. E mandar um salve pro Juliano Batista, que mandou um e-mail pra gente, parabenizando pelo podcast e tal. Sempre gostoso de receber, né, Gabriel? Então, um grande salve pro Juliano Batista. Aí, Juliano, é parente do Cesare? Ou não? Cesare Batista. E Batista e Batista. É, caramelo. Zambrota. Cara, eu adoro isso. E por fim, Gabriel de Vânia, vamos pedir também uma ajuda para o Viracazacas. Lembrando, Viracazacas tem o programa principal, tem o Aparte, tem RT Comentado. Estamos cobrando Fabrício Pontim para fazer o seu Democracia na América, que as pessoas clamam, as pessoas clamam por Fabrício Pontim e precisamos da sua ajuda, né? Se tiver como aí, galera. Apoia.se barra viracazacas ou na orelo.cc cinco reais por mês, aí você já começa a ajudar a gente para caramba. Então, manda ali cinco pilinhas, dez pilinhas, vinte pilinhas, dezesseis com cinquenta, Gabriel de Vânia. Você pode colocar ali no Apoia-se também. É, para quem gosta de números pares ou ímpares ou quebrados ou tem toque com essas coisas, você pode editar lá, mas a gente sugere aquelas faixas de apoio e, por favor, gente, eu tenho insistido com isso. Cinco reazinhos. Cinco reazinhos mensais, tanto na orelo.cc quanto no apoia.cc barra viracazacas. Sabe quem é que precisa disso? Podcast como o Viracazacas, podcast como o Regras do Jogo, podcast como o Lado B do Rio. Quer dizer, é essa galera aí que está trabalhando aqui e, de novo, né? Não está aí se dizendo perseguido, mas de barriga para cima em estúdiozinho bonito com um patrocinador que não arreda o pé, nem que o cara dê um tiro na avó, né? É esse negócio. Esses caras estão bem, esses caras estão ali, né? Tudo mais. E fica de papim. E a gente está ralando aqui. A gente tem galera que trabalha conosco aí, que faz um trabalho de altíssima qualidade. Vocês sabem, não preciso nem dizer, né? A gente tem servidor, tem um monte de coisa para pagar. Então, R$ 5,00 mensais. O programa vai ser sempre grátis. Você está dando uma forcinha. Você não está pagando ingresso. Pense assim, pense assim, né? E depois de amanhã, temos sorteio, né? Olha só. Se você está ouvindo na terça-feira, vou começar a apoiar. Na quinta-feira, você já vai concorrer lá no nosso sorteio para apoiadores. É, é que nem o negócio do estádio, aquele Neo Química Arena, que não tem como não chamar de Itaquerão, né? O povo clama, né? Para que oficialize o nome Natal do Abau, né? Não. Porque é isso aí, cara. Não adianta. O apelido que pega, não adianta ir contra. Ah, Jesus. Então, aqui é um consórcio, né? Você entra aí já, no outro dia já pode ser contemplado, né? Bem assim. Só que, diferentemente dos consórcios, lá é verdade. É verdade. É real. É isso aí, Gabriel. Vamos para o episódio. Vamos embora. Dale. Muito bem. Então, estou aqui hoje solito, né? Sozinho. Não tem briga no Vira Casacas. Não tem nada desse gênero. Só que Gabriel Divan teve que trabalhar hoje. Semana passada, eu tive que fazer um tratamentozinho. Então, só não está fechando, mas isso é normal. Estamos bem, né? E aproveitando, então, né? Eu tenho certeza que o Gabriel ia gostar de estar aqui conversando com os nossos convidados de hoje, pessoal. Muito bem-vindos, né? Estou com a galera do Regras do Jogo Podcast. É isso mesmo aqui. Fernando Henrique, não aquele. E Anderson do Patrocínio. Obrigado, pessoal, por terem topado participar aqui. É muito legal ter vocês. Ver as carinhas agora, né? Ao vivo aqui comigo, conversando. Por favor, deem um oi para a galera e se apresentem para quem, porventura, não conhece o Gamer Antifa, né? O FHC comunista no Twitter. Achou que, dada a circunstância do nome mais curioso, Fernando Henrique Cardoso deve começar as apresentações. Bom, mas é bem assim que o pessoal, às vezes, me aborda. Bom, eu sou o Fernando Henrique, literalmente, né? na certidão de nascimento. Fernando Henrique Cardoso Silva para manter minhas raízes. E eu sou o Fernando Henrique do bem que vai substituir o Fernando Henrique do mal que está velho já, então logo, logo ele morre. Oremos. Isso. E eu sou o FHC comunista no Twitter. Criei aí o Regras do Jogo há uns 5, 6 anos quase já. Nem lembro mais quanto tempo tem. E estamos aí lutando todos esses anos lançando podcast. E é isso, né? Passo aí a palavra para o Anderson que também é outro advogado agitadíssimo. Bom, eu sou o Anderson do Patrocínio, mais conhecido nas redes como Gamer Antifa. Como o próprio nome entrega, eu gosto muito de videogames, pesquiso o tema, pesquisei no meu mestrado, pretendo continuar pesquisando ainda que indiretamente no doutorado. Vamos ver se esse plano vai para frente da maneira como está acontecendo. Eu sou advogado, mas eu sou honesto, eu juro. E na medida em que é possível ser honesto dentro de um sistema tão desonesto, eu sou o co-host do Regras do Jogo, um podcast que, como o FHC disse, ele criou e aborda game studies que são estudos mais densos que tratam do videogame, mas não apenas do videogame e também de outras circunstâncias que vão se cruzando com esse objeto de pesquisa e isso tudo é sobre um viés de esquerda radical. Nós dois somos marxistas leninistas e a gente gosta de abordar esses temas, as coisas que a gente fala dentro dessa perspectiva. pessoal, o convite de hoje então, eu acho que é um negócio bacana, porque assim, todo mundo odeia essa figura, se você não odeia, você está errado, você não conhece, você não, você está, como eu ouvi outro dia num podcast, eu digo, os normes não entendem quem é esse cara. Então, se você está fora, completamente fora das redes, talvez você ache assim, mas ele é inteligentão, ele é legal, estamos falando de Elon Musk, já deve estar na capa, provavelmente, não sei o que o guia aprontou dessa vez ainda, mas estamos falando de Elon Musk, cara, e assim, antes da gente começar, tem um lance, né galera, o Elon Musk, ele é o Neymar da tecnologia, né, galera acha que ele é grandes coisas por causa que ele tem dinheiro, e a gente vive num sistema em que parece que tu tem um monte de dinheiro, é sinal de inteligência, é sinal de competência, é sinal, né, de mérito, né, afinal de contras, meritocracia, e às vezes o cara é só um arrombado que teve sorte e pior, né, tem muita confiança da galera, porque aí também tem um outro lance que a gente vai passar ali durante a história dele, né, porque ele consegue se vender de alguma maneira, ele consegue vender as ideias dele como se fosse algo extremamente genial, e enquanto tem gente confiando, o que que acontece com as ações das empresas dele? Sobem, né, então assim, ó, me parece que de início, esse aqui é a grande sacada dele, ele é um cara que se vende muito bem, tem muita gente que compra e continua comprando, apesar de todas as bizarrices que ele faz, tanto que ele se dá o direito de chegar, como a gente sabe agora há um tempo atrás, né, e tentar se meter na democracia brasileira, comprando, né, discursinho de direita de não, há censura, há isso, ouçam o Elon Musk, vejam que corajoso que ele é, né, da sua casa, da sua mansão, tentando fazer tweetzinho esperto, porque é tweet, filha da puta, né, nunca vai ser ex, nada, mas a gente também vai falar disso aí. Quero começar esse assunto falando o seguinte, né, a gente precisa entender a lógica de onde se encontra a entidade Elon Musk, porque o Elon Musk, ele não é mais um empresário, o Elon Musk, ele não é mais uma personalidade, o Elon Musk, ele na verdade, ele tem uma presença multifacetada, porque o lugar que ele ocupa dentro dessas novas configurações do capitalismo é quase que um lugar de representar um outro estado, é como se o capital pudesse ter, né, e de fato agora vem se revelando que tem, né, esse poder de barganha frente a estados soberanos dentro do que a gente entende como a institucionalidade tradicional. Qual é a questão aqui? Devido ao poder financeiro que ele e que outros empresários desse mesmo escalão possuem, eles têm uma possibilidade de bater de frente com organizações estatais dentro dessa institucionalidade, porque no capitalismo quem tem o capital, quem tem poder, quem tem dinheiro, consegue fazer as engrenagens girarem. E aí qual é o lance, até certo tempo a gente não imaginaria que essa acumulação do capital por poucas pessoas e por ramos muito específicos atingiria esse nível de poder e de influência. E é uma questão que as redes facilitaram bastante nas últimas duas décadas. Se a gente parar para pensar, é mais ou menos esse o tempo de operação da Amazon no sentido de que desde quando que eles estão concentrando esse poder político e esse ativo econômico que supera muitas vezes o PIB de diversos países. E se a gente tem uma empresa que ela tem esse poder econômico de afrontar determinadas organizações institucionais, essa empresa nas relações parassociais ela exerce o papel de um Estado e é mais ou menos assim que os campos mais contemporâneos da sociologia vêm interpretando essas novas relações econômicas. Então é como se fosse um Estado privado num sentido de ter o poder de interferir no que a gente ainda entende como uma política ortodoxa, porque aí a gente tem que também fazer essa separação, porque existem outras políticas sendo gestadas e outras questões financeiras sendo gestadas para essas empresas. As criptomoedas, por exemplo, são uma dessas frentes. Mas quando a gente para para pensar na institucionalidade ortodoxa, aquela tradicional raizona mesmo, Leviatã, o homem é o lobo do homem, a gente tem hoje uma empresa que tem o poder de ser o lobo de muitos homens, de poder ter o poder de ser o lobo de outros estados, de outras organizações sociais. E a grande verdade é que a partir do momento em que uma empresa sendo estrangeira, sendo nacional, esse não é o ponto aqui, mas uma empresa, ou seja, o capital privado faz estremecer a estrutura pública de um Estado soberano, a gente tem uma situação alarmante, porque é de se questionar diante de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, de fato, a limitação dessa soberania estatal no sentido de que ainda está dando muito lastro para esse cara ou para outras pessoas com essa abordagem se criarem no que eles acham que é o quintal deles. A gente tem, eu vou citar, não é porque foi o meu orientador de mestrado, não, mas o Sérgio Amadeu, que é um sociólogo que estuda as redes no Brasil há muitas décadas e afronta essas políticas neoliberais de organização dos dados e de uma economia com criptomoedas e com outras formas de se organizar, de organizar esse capital, ele vem falando isso há pelo menos 10 anos, ele vem colocando em pauta a soberania do Estado, ele faz isso porque ele esteve envolvido com o marco civil da internet, ele teve cargos bastante relevantes no comitê gestor da internet do Brasil, então assim, é uma pessoa que está alertando o Estado brasileiro como outras pessoas também vêm alertando há muito tempo. O marco civil da internet, a gente precisa lembrar que ele é de 2014, tem 10 anos já. Na época, ele foi considerado revolucionário para as discussões que estavam acontecendo dentro desse tema no mundo, tanto que a Europa inteira olhou para o que a gente estava fazendo aqui. E ele ainda suscita debates que são bastante contemporâneos, e aí contemporâneo não no sentido de que, poxa, mais 10 anos é contemporâneo, mas a gente está falando de 10 anos discutindo tecnopolítica. Isso em tempo histórico é avançar bastante. O que muda em 10 anos nas discussões sobre tecnologia? Muda tudo, né? Então, o que acontece é que o Elon Musk ele não representa só a pessoa Elon Musk que você pode detestar ou pode odiar, só essas duas opções são válidas. Ou você detesta ou você odeia. Mas ele representa, na verdade, essa nova maneira de fazer política e ele tem esse comportamento mais agressivo, vamos dizer assim, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que aqui no Brasil Amazon e Magazine Luiza estavam com capitaneando as discussões sobre privatização dos correios. Então, o nível de interferência dessas empresas, sejam elas aparecendo ou sejam elas estando escondidas para além da página 2, é altíssimo. No sentido de que é impossível evitar discutir política hoje em dia sem compreender esses conceitos de um Estado privado, de uma empresa que exerce um poder capaz de abalar a organização do Estado. Então, o Elon Musk ele não representa só uma pessoa indigesta, ele representa toda a complexidade de uma indigestão que é própria desse capitalismo neoliberal. Eu vou tentar não me alongar tanto assim, porque senão a gente fica muitas horas aqui conversando. E eu acho que é um tema muito complexo e a gente precisa pensar em certos escopos de como a gente aborda isso. Eu acho que o Elon Musk ele está no enclave dessa conjuntura atual que expressa várias dimensões da crise que a gente vive atualmente. Então, o Elon Musk só pelo seu histórico de vir de uma família branca da África do Sul que se cresceu dentro do Apartheid e tirou toda a vantagem possível desse sistema. E aí, o Elon Musk ele se encontra dentro dessa dinâmica da SpaceX, do financiamento público dos Estados Unidos. A SpaceX tem um aporte público gigantesco. E o Elon Musk ele está também em duas outras frentes das plataformas que ele compra o Twitter exatamente para ter um espaço privado seu onde ele pode ditar o que é a verdade assim como o Trump fez. O Trump criou a plataforma dele a truth.com a verdade o nome da rede social dele. E além dessa frente o Elon Musk também tem a Tesla e a Tesla ela é disputa o mercado diretamente com a China e a gente sabe que a China ela não à toa ontem saiu o dado de que a China cresceu mais de 5,20% no primeiro trimestre comparado ao ano passado enquanto isso a China ela continua avançando na expansão da sua produção de baterias de lítio e carros elétricos tem carro elétrico popular na China que custa 9 mil dólares então você imagina que é um carro fácil de ser comprado a venda de carros elétricos na China é altíssimo e o Elon Musk ele tem um interesse grande em conseguir algum terreno com algum território onde possa se explorar o lítio e aí você tem alguns pontos nessa discussão porque foi a tentativa de golpe na Bolívia e você tem a disputa pelo lítio do Brasil que é representado pela se não me engano é a Sigma o nome da empresa que comprou parte da exploração de lítio no Brasil ela é uma empresa chinesa e existe a chance também dela fazer um acordo com a Tesla então você tem os recursos naturais do Brasil sendo disputados por esses dois lados e aí você tem a questão das redes sociais porque que o o Elon Musk ele comprou a rede social o Twitter e transformou nessa plataforma da extrema direita porque as plataformas e aí acho que como o Anderson lembrou do Sérgio Amadeu eu estudo plataforma também mais especificamente dentro da área de jogos eu estudo especificamente a Twitch mas falando mais amplamente sobre as plataformas a gente precisa entender que a dinâmica de acumulação ela se alterou as plataformas elas têm um papel central na dinâmica de acumulação e de extração de valor no mundo então Uber iFood Google Facebook Amazon Tesla TikTok todas essas plataformas elas comercializam os dados produzidos tanto pelas pessoas que trabalham nessas plataformas tanto por nós que utilizamos então existe um mercado e aí por exemplo se a gente for ler o livro Sociedade Plataformizada os autores vão falar sobre uma infraestrutura que as plataformas desenvolvem ao longo desses anos onde essas infraestruturas elas não servem apenas para o funcionamento das plataformas mas elas criam uma espécie de estado paralelo existe um livro que pode ficar até de indicação para os ouvintes é um livro sobre como as plataformas elas estão aos poucos ocupando o papel do estado então esse livro ele vai por exemplo pegar a quantidade de processos e reclamações na plataforma da Amazon que teoricamente deveriam estar sendo decididas por uma corte mas é a plataforma que decide a plataforma mais especificamente um funcionário precarizado que deve olhar milhares de processos e reclamações do suporte e atender isso de forma teoricamente justa então o que você tem é uma substituição aos poucos do estado pelas plataformas eu acho isso muito muito irônico porque a gente acho que eu já falei isso em outras vezes mas a gente conseguiu refinar a distopia cyberpunk que era uma realidade domada pelas empresas mas a gente conseguiu inovar isso que é uma realidade tomada pelas empresas mais especificamente o vale do silício mas a face delas vem através das plataformas não à toa elas tem a capacidade de fazer pressão sobre governos e estados estrangeiros ele tem todo esse poder de interferir em eleições pode influenciar também incentivar guerras civis como fez como o Facebook fez então você chega num estado atual das coisas onde o Elon Musk como o primeiro homem trilionário e agora perdeu o posto de primeiro o homem mais rico do mundo pra não sei quem mas é você chega numa governância global que ela é que a sua capital é o vale do silício então fica mais uma dica também de livro que é o Abolish Silicon Valley que é outro livro muito interessante sobre a importância e a centralidade do vale do silício em todo esse processo de extração de valor que existe nas plataformas e aí eu acho que a partir daí eu tentei dar esse panorama geral mas a partir daí a gente pode falar mais especificamente do Musk tem muita coisa aí pra gente conversar pessoal e já foi inclusive dada uma palinha porque eu havia falado pra vocês em off que eu dei uma pesquisada a respeito do Musk porque assim a gente não gosta mas a gente quer ser justo e não precisa inventar nada sobre esse cara o que é o melhor de tudo né então olha só gente eu vou dar uma palinha aqui pra vocês sobre a história dele porque o Fernando Henrique já deu uma uma colocada em algumas coisas mas eu acho muito bacana saiu recentemente aquela biografia do Walter Isaacson né sobre o Musk eu não li ela evidentemente mas assim ó eu fui atrás de pessoas que leram que escreveram a respeito como é o caso daquela revista amplamente comunista a The New Yorker né você sabe que a New Yorker ela é então assim né se eles estão falando algumas coisas vocês imaginem pra onde é que vai saquem só aqui vão me interrompendo conforme quiserem vão fazer um um misto de RT comentado com vira casacas aqui que eu quero eu quero ver reacts né vamos ter reacts disso aqui Elon Musk então como o Fernando Henrique tinha dito nasceu em Pretória África do Sul em 1971 seu avô J.N. Haldeman era um ferrenho anticomunista do Canadá ó que maravilha ó que legal que nas décadas de 30 e 40 havia sido um líder do movimento antidemocrático e quase fascista da tecnocracia os tecnocratas acreditavam que os cientistas e engenheiros deveriam governar alguma nenhuma coincidência assim pô muito biochoque né né mas eu achei legal que assim ó nem isso veio na cabeça dele né cara nem isso aqui veio na cabeça dele daí veio o Isaacson ele diz o seguinte em 1950 ele decidiu mudar-se pra África do Sul que ainda era governada por um regime branco de Apartheid não amigo a África do Sul não era ainda governada por um regime branco do Apartheid ele escreve como se fosse o cara se mudando pra lá em 1985 a África do Sul tinha se declarado né abertamente o Apartheid em 1948 era fresquinho ele não foi pra lá me parece apesar do Apartheid né Isaacson chama a política de Haldeman de peculiar também acho muito peculiar ela em 1960 o avô do Musk então publicou por conta própria um tratado chamado a conspiração internacional para estabelecer uma ditadura mundial e a ameaça à África do Sul que atribuía a culpa das duas guerras mundiais as maquinações dos financistas judeus caras que delícia isso aqui eu achei simplesmente delicioso porque assim ó primeiro quando o Anderson fala ali esses caras estão tentando né sequestrar o estado pra si a gente sabe muito bem que não só isso como eles estão querendo criar não estados pra eles mesmos né pô essas viagens pra Marte os caras compram ilha os caras tentam fazer absolutamente tudo criar enclaves dentro de estados né pra fazer as utopias deles todo esse negócio aqui parte muito dessa ideia também né um negócio meio meio platônico dos filósofos deveriam governar ele puxa pros tecnocratas devem governar né os cientistas devem governar e depois quando veio o Musk né que acho que todo mundo viu né ele teve problemas um pouquinho mais sérios no mundinho dele quando ele abertamente tweetou coisa antissemita isso aqui gente quando eu li essa parte eu digo opa estamos vendo a gênese do monstrinho né então as ideias não estão fora do lugar no que diz respeito a ele é é muito louco porque a gente vê né essa questão dele querer criar um não estado ou ele sempre se isolar procurar esse discurso de liberdade e de uma de uma liberdade de expressão absoluta né e de um direito absoluto seja ele qual for porque o discurso dos liberais é que primeiro assim tem várias coisas erradas aí né primeiro tem esse negócio de que alguns direitos são absolutos e entre esses direitos existem os direitos naturais que é uma coisa que já foi superada há um certo tempo né essa questão de discutir a naturalidade do direito o direito é uma produção humana né então esse discurso de que a liberdade de expressão é naturalmente inerente a uma experiência humana é uma bobagem porque ela não é esse direito absoluto mas eles tentam fazer valer essa absolutez de determinados direitos através do poder econômico é pra isso que ele comprou uma rede de comunicação como o Twitter aí a gente tem que fazer os links específicos né primeiro porque o Twitter embora ele não seja popularmente tão difundido quanto outras redes aqui no Brasil por exemplo salvo engano ele não está sequer entre as 10 mais utilizadas ele é uma rede que não só aqui como no restante do mundo ele tem uma relevância pra institucionalidade política né ele tem essa característica de ser a rede mais veloz entre as redes velozes no sentido das informações se multiplicarem então tudo chega muito rápido e tudo é muito difundido né com uma velocidade altíssima ali então pra ele isso tem bastante poder através desse ponto de vista de você deter um meio de comunicação de você poder guiar o seu meio de comunicação porque as redes elas também representam não só uma questão de quem é o proprietário daquela rede mas também de como você conduz essa rede num mar de algoritmos que é como elas vão operar né e a partir do momento que você tem o poder de decisão algorítmica você também vai direcionar ideologicamente o funcionamento dessa rede é por isso que o twitter além de ser tão tolerante com discursos de ódio com perfis de extrema direita e antidemocráticos ele se tornou mais tolerante ainda a esse tipo de conteúdo assim que o Elon Musk assumiu né então existe um conjunto de ações que ele vem tomando pra conseguir efetivamente através das redes ou através do poder através da captação e da cooptação de dados se transformar nesse não estado mas que de fato tem esse poder né parece uma contradição mas não é ele querer ser um estado uma coisa meio Luiz XIV né Leta Semua ele querer ser um estado e ao mesmo tempo ele querer a abolição de outros estados ou pelo menos eu não diria a abolição mas ele quer efetivamente subjugar estados soberanos né com esse poder que ele tem com esse poder de influência né numa escala muito maior que é uma escala que atinge a geopolítica é aquele tráfico de influência que a gente às vezes vê no nosso microcosmo assim das experiências individuais ou até daquelas que às vezes são coletivas mas numa escala muito menor sim inclusive eu acho que é bom destacar né a o próprio apartheid da África do Sul né o Abau mencionou que eles foram morar em Petrola e esse regime o regime de Petrola tinha relações muito próximas com Israel né e foi um dos regimes também que financiou muito e ajudou com exércitos também Israel a montar a fazer a ocupação na Palestina e aí é preciso também entender como as direitas se articulam internacionalmente né e porque que dentro desse dentro dessas plataformas a gente tem uma continuidade e aí acho que a gente entra sempre na discussão do imperialismo né e alguns espaços não gostam dessa palavra porque a academia né e eu e o Anderson temos essa experiência na academia né ela é muito refratária a teorias marxistas e assim Marx já é deturpado Lenin nem entra né então quando a gente pensa como eu falei anteriormente a disputa pelo lítio entre uma empresa chinesa e a Tesla disputando o lítio aqui do Brasil isso é também uma expressão do imperialismo e é por isso que dentro desse sentido vem o Anderson tava mencionando o direcionamento ideológico que acontece dentro das plataformas e todo esse ataque do Musk ao STF em prol da mítica liberdade de expressão que inclusive o Glenn Greenwald assumiu de vez a face colonizadora dele né ao ficar do lado do Musk só que não é sobre liberdade de expressão né as plataformas elas por conta dos algoritmos o controle que elas têm da informação o redirecionamento a filtragem criação de grupos direcionamento tudo que o algoritmo faz tudo que você faz o movimento do mouse é traqueado pelas plataformas então tudo isso é redirecionado para controle de informação e a luta do Musk contra o STF e não que a gente defenda o STF porque é uma corte do mesmo jeito que o Musk defende um país aristocrático o STF é uma corte aristocrática né mas ao mesmo tempo eles estão lutando por quê? para manter a sua soberania de plataforma estrangeira que consiga interferir nos assuntos dos outros países não à toa a gente precisa debater muito mais a questão da regulamentação das plataformas não só das plataformas mas melhorar a regulamentação da internet garantir soberania sobre empresas estrangeiras exigir que elas tenham sede no Brasil servidor no Brasil o pessoal gosta de falar muito mal da China que a China expulsou Facebook Google Twitter mas a China ela simplesmente apertou a regulação sobre o que as empresas podem fazer no seu território e demandou que elas tivessem servidores físicos do país essas empresas decidiram não fazer isso então era isso que a gente devia estar fazendo mas a imprensa também ela martela que regulamentação é ditadura então isso cria um ruído gigantesco por outro lado os Estados Unidos que é banir o TikTok pelas mesmas razões que a China baniu as empresas americanas que não se moldaram as leis nacionais então essas são as questões postas é que é engraçado de todo esse negócio que assim sempre que começa esse papo de liberdade de expressão tu chega em algum momento e diz tá mas liberdade de expressão não pra ser antidemocrático e não pra defender nazismo tá e os caras dizem não veja bem tem que ser pra isso aí também daí tu vê sempre me transparece essa questão de que pô na realidade vamos ser sinceros é isso que vocês querem é isso que vocês querem vocês não estão falando de nada mais tu não vê esses mesmos caras fazendo um auê pro Assange tu não vê esses caras fazendo o mesmo auê pra outros casos que são similares eles estão querendo defender nazista e eles estão querendo defender quem pega e aquele famoso paradoxo né gente não sei nem porque a gente discute ainda não pode ter liberdade de expressão pra acabar com liberdade de expressão você não pode usar ela pra acabar com a democracia ponto simples ABC de direito né e eu só gostaria de adicionar uma coisa é muito curioso que sempre que se fala em exemplo de intolerância ao nazismo se usa a Alemanha eu gostaria de recuperar fazer uma rememoração histórica aqui porque assim na semana passada alguns dias atrás o governo da Alemanha proibiu um congresso sobre a Palestina diversos professores estão sendo caçados né você tá tendo autores que estão convidados pra palestras tendo sua palestra cancelada o Ioannis Varoufax ele tá proibido de entrar na Alemanha então nem só de entrar né ele tá proibido de fazer zoom ele tá proibido de fazer zoom de fazer meet qualquer coisa ali que vai pra ele não pode exato então você tem vários protestos atos qualquer coisa em relação a Palestina tá sendo perseguido na Alemanha enquanto isso ou alternativa pra Alemanha ou AFD eles tão tentando caçar o partido mas ele tá muito forte né e você teve exemplos também de passeatas de neonazistas na Alemanha e aí eu acho que é isso que é curioso porque a Alemanha sempre é usada pelos liberais como um exemplo de intolerância aos nazistas mas a gente vê que a passar das décadas dessa estabilidade esse cerco ao nazismo a extrema direita ela inovou nas suas táticas e o o congresso e o estado alemão ele não consegue ou não consegue ou não tem interesse pra avançar sobre essa extrema direita e ao mesmo tempo você vê essas forças a social democracia o Olaf Scholz aquele inútil perseguindo os movimentos de esquerda na Alemanha enquanto a extrema direita cresce enormemente e logo mais domina o parlamento alemão então você tem um cenário onde o grande exemplo da intolerância contra os nazistas a Alemanha tá voltando pelo mesmo caminho pelas mãos dos mesmos sujeitos a social democracia e aí eu sempre lembro é muito bom também deixar aqui a dica que é do livro sobre a RDA a Alemanha Oriental que é o livro Alemanha Oriental Estado Socialista ou Estado Policial se não me engano o título do livro e o início do livro é fazendo uma comparação sobre o que que foi o Estado Alemão ocidental na recuperação de diversos nazistas aos postos de governo posto de polícia primeiro ministro teve gente encarregada de ordenar as execuções em Auschwitz que tava lá imposto alto dentro do governo então essa caça aos nazistas que tanto se fala da Alemanha ocidental ela é em partes por outro lado a Alemanha ocidental executou todo mundo todo nazista ligado foi executado e aí a gente tem um cenário hoje em dia onde a extrema direita avança na Alemanha e a social democracia ela repete o mesmo papel que ela teve em 1920 então fica fica aí a revolta é uma coisa que já se sabe há muito tempo e por uma certa convencionalidade as pessoas meio que relativizam isso porque essas convenções elas são muito diversas elas se dão por uma série de razões específicas mas o que acontece primeiro é que o leste europeu não a Alemanha especificamente o leste europeu ele é uma região ali que está infestada de partidos nazistas Polônia Hungria esses países todos assim abre mão já porque o negócio está feio a própria Rússia também virou um reduto de neonazistas e tem casos muito frequentes de ataques e a Alemanha ela nunca superou esse trauma e de fato é uma porção da história alemã que ela para ser revivida ela falta muito pouco ela já passou muito próximo desse revival dessa ressurreição e é um assunto que eles querem fazer o restante do mundo acreditar que é uma questão superada existe sim uma certa comoção por parte da população e um certo desgosto em relação ao que aconteceu mas a grande verdade é que superada essa questão não está e não é que ela atingiu o seu pior momento desde algum marco temporal que a pessoa queira lançar aqui é que de fato nunca houve essa superação houve o julgamento teve o tribunal de Nuremberg teve uma perseguição reiterada aos nazistas tem aquele modo de fuga que eles chamam de linha caminho de rato uma série de metodologias de cooperação internacional inclusive incluindo outros estados e coloque aí em certa medida empresas que estavam operantes no Brasil como por exemplo a Volkswagen então assim existiu uma cadeia internacional de cooperação para livrar boa parte das pessoas do alto escalão nazista quem sofreu de fato foram algumas pessoas que foram julgadas ali no tribunal de Nuremberg e as suas respectivas famílias mas ideologicamente pouco ou nada se fez de maneira efetiva para extirpar isso da Alemanha então é um fantasma como disse o Brecht uma cadela que está sempre no cio o fascismo ele tem essa característica a Itália me parece que superou melhor essa questão apesar de nas últimas décadas a extrema direita está em uma ascensão vertiginosa por lá mas eles passaram ainda uma época em que a esquerda ganhou muito espaço e conseguiu pautar o debate isso não aconteceu na Alemanha e aí concorde ou discorde na leitura marxista o liberalismo ele é a antessala do fascismo então para você apertar esse botão de emergência precisa de muito pouco então é complexa a situação por lá eu escrevi um artigo sobre esse negócio de nazista na Volkswagen do Brasil foi um dos caras que eu estudei no mestrado que trabalhava aqui conheço conheço esse seu trabalho a segunda coisa que eu queria colocar ainda da primeira fala ali gente é o seguinte é esse negócio do Glenn Greenwald cara que é assim primeiro eu acho que ele tem interesse porque ele está querendo alguma coisinha ali de ter transmissão dele no Twitter e tal e segundo cara eu estava pensando outro dia que eu acho que esses caras eles não entendem nunca vão quer dizer eu tenho certeza que eles não entendem mas eu acho que eles nunca vão entender não importa quanto tempo que morem no Brasil que convivam no Brasil quando eles vêm com esse papo assim de não existe coerência de vocês porque antes vocês xingavam Alexandre de Moraes e agora virou o ídolo primeiro que não é ídolo se alguém acha que o Alexandre de Moraes é ídolo tem que dar uma repensada porque não dá para ter um cara desses da esquerda festiva deles é ídolo eu não tenho ministro de estimação eu não tenho ministro da STF de estimação porque hoje o cara faz um negócio que eu concordo amanhã ele vai fazer uma coisa que eu discordo totalmente então assim se tem algum meme se tem alguma coisa assim não confundam isso com o Abau está dando apoio incondicional Alexandre de Moraes não existe isso aí primeiro agora o que eu queria chegar mesmo o seguinte esse papo de você ter que ter coerência você disse que fulano tinha que ter liberdade de expressão e agora diz que o outro não tem isso é papo de primeiro mundista vocês nunca vão entender o que é tu viver num país que está sob risco de um golpe de estado financiado pelos Estados Unidos vocês nunca vão entender o que é viver sob uma ditadura de você ter medo de tomar borrachada de verdade de ser preso de verdade de ser torturado de verdade porque vocês é que fazem isso meus amigos é o teu país que faz isso com os outros então esse negócio quando me vem com essa extrema coerência não deve valer para um lado e para o outro é coisa de quem nunca viveu o que a gente viveu quem nunca teve o medo que a gente teve sobre essas coisas então eu realmente acho que a gente deveria de uma vez por todas dizer o caia-tegrinho e parar de ouvir e de reproduzir e de repercutir esses caras porque o funcionamento de pensamento deles está muito distante do nosso se tu não consegue compreender porque que alguém defendeu uma ditadura no Brasil não pode fazer isso aí é porque tu não passou pelo que a gente passou tu não passou pelos 21 anos sabe tu não sabe o que é tu conversar com uma pessoa que teve um rato enfiado na vagina sabe eu uma vez quando eu estava fazendo o meu mestrado então Anderson Tuque que leu minha produção científica conheço bem como um jovem comunista do ABC conheço talvez eu conheço tão bem quanto você essa produção específica eu estava entrevistando uma senhora a Regina Zielinski que ela sobreviveu a um campo de extermínio e ela chegou para mim e disse assim é um crime contra a humanidade mas veja só o que é a questão de perspectiva ela me disse isso aí não entrou no livro ela disse ó Felipe quando os aviões passavam por Berlim bombardeando tudo e a gente sabe que rolou muito crime de guerra envolvendo bombardeio de população civil na Alemanha mas ela dizia o seguinte ó aquilo era como anjos passando no céu para mim agora eu vou chegar para ela e vou dizer dona Regina não isso é criminoso cara para ela estavam bombardeando as pessoas que queriam exterminar com ela está fazendo algum sentido isso que eu estou dizendo tipo assim ó não vem exigir coerência de quem sofreu o horror não é mais uma coisa daí tu vai chegar para a dona Regina e dizer dona Regina sabe o que eu acho que deve poder nazista fazer propaganda nazista falar na rede claro que não foda-se a coerência foda-se completamente agora opressor nunca vai entender o que é ser oprimido nunca mas eu vivo no Brasil há 20 anos você não vai conseguir entender exato é aquela coisa o Fanon ele fala muito acertadamente que o psicológico de quem o Anderson pensa muito igual a mim porra você ia falar alguma coisa relacionada ao Fanon eu ia citar Fanon então é que a gente tem aquela mente de Colmeia amigo o Fanon ele fala de maneira muito acertada que a mente do colonizado ela está num lugar que o colonizador que o opressor ele não compreende porque ele não compreende a nossa composição a nossa sociabilidade ele não compreende que o colonizado ele só vai ser livre ele só vai pisar num chão livre num território livre quando ele der cabo daquele que está aplicando diretamente a sua opressão e fazendo uso de todas as ferramentas possíveis para subjugar o outro povo e o Fanon diz mais ou menos quase que com essas palavras e aí o Sartre na introdução desse trabalho do Fanon diz que não é com doçura que você vai afastar a opressão não existe uma doçura capaz de afastar uma opressão apenas a violência dá cabo da violência e isso é num sentido de resistência de fato de você compreender que não é possível dialogar com determinados setores ou com determinadas propostas porque o diálogo que você vai receber ele já é uma proposta de extermínio ele é uma proposta de extermínio através da racialização de determinadas pessoas através do julgamento social relacionado à capacidade produtiva de certas pessoas por exemplo o argumento nazista a respeito dos mutilados de pessoas deficientes esbarra na questão produtiva porque aquelas pessoas são inválidas porque aquelas pessoas não possuem um valor social qual é o valor social o valor do trabalho o valor de ser o provedor o valor de ser o homem de família ou o valor de ser uma mulher digna de reproduzir aquela linhagem só para colocar a palavra o termo que eles usavam comedores imprestáveis sim porque eram pessoas que só existiriam para dar prejuízo através dessa perspectiva para consumir um recurso qual recurso é o da alimentação o da estadia do uso dos produtos então um fascista uma pessoa que tem um ideal de supremacia ela sempre está pensando a partir da perspectiva utilitarista do ser do sujeito e está pensando nisso nas escalas de produção está pensando isso nas escalas de reprodução e não dá simplesmente para negociar com essas pessoas porque não são propostas de fato que observam a dignidade humana o bem-estar e o bem-viver não são propostas que observam a valoração da vida e uma compreensão de um etos que forma o ser humano são propostas de indecência de violência de eliminação de continuidade dos dispossuídos dos desconsiderados dos alienados e daqueles que são em certa medida a partir de um determinado momento dessa proposta de regime coisificados porque são coisas olha só olha só Anderson eu quero desculpa te interromper mas eu quero ligar só para a gente ficar numa linha aqui porque senão eu vou perder e daí eu vou passar para o Fernando Henrique que ele está se babando ali para falar olha só o Musk só para a gente ficar na linha aqui quando ele comprou o Twitter o pessoal ficou ah mas porque ele está fazendo isso tem todas essas coisas que vocês falaram mas eu vou colocar mais uma porque liga com o que a gente está falando aqui ele falou para o Isaacson tu vê que quando o biógrafo tem um contato direto com a pessoa é um problema é um problema para ficar não existe uma neutralidade mas para te poder fazer uma crítica também à pessoa ele diz o seguinte a menos que o vírus da mente woke terminho ótimo que é fundamentalmente anti-ciência anti-mérito e anti-humano em geral seja detido a civilização nunca se tornará multiplanetária isso aqui eu acho bem importante no início pensei que não se encaixava nas minhas principais missões disse ele a Isaacson mas passei a acreditar que isso pode fazer parte da missão de preservar a civilização dando a nossa sociedade mais tempo para se tornar multiplanetário e daí isso vai muito ao encontro do que eu tratei no RT da ideologia tech daquela questão de longo termismo esse cara está louco e não só ele porque assim tu vê que a carreira dele começa numa empresa menor é vendido ele acaba fazendo aquela fusão com outro dos maiores desgraçados que existe hoje chamado Peter Thiel e todos eles tem essa ideia do longo termismo de vamos para outros planetas eu acho muito engraçado quando a galera vê esse lance ah mas o Musk criou o SpaceX e é ótimo para exploração espacial e tarará meu amigo esses caras estão querendo criar um mundo que não é para você e talvez não seja ouso falar para humanos olha eu adoraria que os os burgueses fossem tudo para o espaço e eles percebessem que não dá para viver lá e morressem lá mas se quer é isso aí que eles querem né cara a ideia deles é exatamente criar um reduto seja para eles terem a mente né que seja feito um upload da mente deles para um computador e que eles vão viver para sempre porque o tesão que esses caras tem de viver para sempre é algo absurdo ou seja o seguinte ó cara se a vida no planeta está horrível se a vida no planeta vai acabar se eu explorar lítio vai fazer com que toda a população da Bolívia se exploda ou coisa do gênero é barato de pagar em nome dessa inovação que eu vou ir para outros planetas eu vou conseguir fazer um computador de outro dia mesmo eles anunciaram que foi a Microsoft junto com a OpenAI né vamos fazer um computador de 100 bilhões de dólares que vai fazer maravilhas mas não é para o cidadão comum não é para a pessoa que tem alguma necessidade não é para o trabalhador que está sei lá em Bangladesh se ferrando não é essa a ideia tem uma profunda ideia né quando o Anderson puxa de uma eugenia que é onde começa todo o projeto nazista de extermínio esses caras não estão com uma ideia né muito diferente de eugenia do que existia numa década de 20 numa década de 30 isso é um ponto que eu ia puxar eles sabem que é eugenia o Musk em diversas entrevistas ele fala sobre o problema da superpopulação no mundo e claro isso aí significa os países pobres em desenvolvimento essas coisas todas né então o projeto é você reduzir as populações periféricas e ele fala sobre ter filhos com genes puros e genes melhorados eu não sei se vocês sabem mas ele e a Grimes tem 3 filhos eu suspeito que isso faz parte de um projeto meio ficção científica sabe de mandar essas crianças pros passos junto com os projetos dele porque é uma espécie de casamento secreto né uma relação escondida mas é fora essas essas fofocas extrapolantes eu acho que quando o Musk ele fala que vai dar golpe em quem ele quiser e aí voltando ao Glenn ele pode ter vivido aqui 10, 15 anos no Brasil e não consegue compreender que a nossa noção de liberdade de expressão é completamente diferente dos americanos e isso já está até na população não é algo disputado publicamente como deveria ser liberto ou não pra falar qualquer merda essa pauta de liberdade de expressão era uma pauta importada assim como várias outras pautas da extrema direita e é recente que esse problema da tal liberdade de expressão vem sendo alardeado pela extrema direita mas aí uma coisa que eu queria comentar é exatamente essa visão positivista que o americano tem o estadunidense e que o Glenn ele talvez por mais que ele não seja inocente em tudo isso e ele tem seus interesses eu não sei se ele ainda está no rumble mas tem toda a questão de que é a extrema direita e a direita que financia ele atualmente mas existe eu acho também uma incapacidade epistêmica de certos figuras colonizadoras entenderem a diferença para o resto do mundo porque não é só aqui para o Brasil que essa imposição é feita o estadunidense de modo geral ele acredita que a constituição dele rege o mundo não à toa o congresso americano diversas vezes faz leis para o resto do mundo eles legislam sobre o mundo então existe dentro do saber dessa sociedade uma noção que justifica a sua imposição das suas leis sobre o resto do mundo e aí acho que entra o Fanon que é o que o Anderson trouxe que eu ia falar também porque o Fanon ele vai falar que toda a violência do oprimido é justificada a colonização do pensamento que nós sofremos muitas das vezes impede que a gente entenda isso e é por vezes quando a gente olha o conflito em Gaza e o massacre que está sendo feito por Israel e você tem pessoas que acham que ainda deveria haver alguma contemporização com Israel quando o Israel é claramente um projeto de colonização você iria querer contemporizar com os franceses na Argélia então é uma compreensão que parece que foi escanteada ultimamente porque a conciliação a moderação ela virou um valor tão preso inclusive nas esquerdas que não se pode falar em usar qualquer meio para derrotar um poder colonial não é possível mais falar isso porque isso também é polêmico então eu acho que a gente precisa inclusive falar sobre a descolonização do pensamento porque o que a extrema direita faz é continuar importando pautas dos Estados Unidos e o nosso discurso público hoje é completamente organizado pelos ideólogos norte-americanos e agora a gente já falou pra caramba o que deu pra puxar de linha nesse cara que é impressionante quanto falta de parágrafo que você já leu e não vai dar pra fazer nem um quinto do que eu tinha botado aqui eu vou lançar uma última pra vocês aqui e daí pra gente fazer mais uns comentários aqui porque saca só além de tudo uma vez eu procurei todo mundo falava do gênio do gênio do gênio do Musk até que eu fui procurar eu digo assim eu botei no bom e velho Google o que o Musk inventou e daí veio assim as top 5 coisas que o Musk inventou vamos olhar esse troço aqui ele criou o Paypal não é verdade mas assim ele inventou o Paypal ele inventou a Tesla ele inventou a SpaceX ele criou empresas e daí ele tava com o bolso cheio de dinheiro chegou pra um monte de gente verdadeiramente inteligente e disse eu te pago pra te fazer o que eu sonhei e é isso aí inclusive com cláusula em contrato pra esconder o nome dos criadores originais perfeito e outra com cláusula em contrato também pros consumidores por exemplo se tu tem um Tesla e tu reclama que deu um problema que deu um problema nele tem um NDA então tem um documento pra ti não revelar que isso aí aconteceu como obrigação se você quiser que o reparo seja feito de graça então esses casos não saem e quando eles não saem o valor das ações não cai olha que delícia esperto o cara é não sei se ele é inteligente mas ele é muito esperto mas a outra coisa que tem de fundo nessas empresas geniais ele é o seguinte ele está simplesmente cagando e andando pra direitos dos trabalhadores a gente sabe que ele se opõe a sindicalização evidente né mas assim ó ele tem um desprezo absoluto por segurança das pessoas saquem só vou voltar aqui pro negócio um pouquinho só na SpaceX por meio de entrevistas e registros governamentais a Reuters documentou pelo menos 600 feridos desde 2014 muitos eram graves ou incapacitantes os registros incluíam relatos de mais de 100 trabalhadores que sofreram cortes ou lacerações 29 com ossos partidos ou luxações 17 cujos dedos ou mãos foram esmagados 9 com ferimentos na cabeça incluindo uma fratura no crânio 4 concursões 1 traumatismo crânio encefálico 5 queimaduras 5 eletrecuções 8 acidentes que levaram a amputações 12 lesões envolvendo múltiplas partes do corpo não especificadas outros pequenos incluindo 170 relatos de distensões ou entórcias o próprio Musk por favor gente por favor o próprio Musk às vezes parecia arrogante em relação à segurança em visitas às instalações da SpaceX 4 funcionários disseram que ele às vezes brincava com lança-chamas e desencorajava os trabalhadores a usarem amarelo de segurança porque ele não gosta de cores brilhantes ele simplesmente usa o troço como o playground dele isso são fábricas nos Estados Unidos antes que o pessoal venha na China dá pra fazer tudo não 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 tá brincando em outros lugares agora o conceito de Elon de que a SpaceX está nesta missão de ir para a Marte o mais rápido possível e salvar a humanidade permeia todas as partes da empresa disse um ex-engenheiro de aviões da SpaceX a empresa justifica deixar de lado tudo o que possa impedir o cumprimento desse objetivo incluindo a segurança do trabalhador você saca como esse cara tem um ego tão gigante que ele vai salvar a humanidade levando ela pra fora da terra que perto disso gente tudo é pequeno se tu vai perder uma mão se tu vai morrer como já aconteceu em fábrica dele né tá tudo certo porque o que importa é ir pra Marte o mais rápido possível e que ele seja o salvador da humanidade não me lembro agora quem disse que mais importante do que salvar a humanidade é que ele seja o salvador da humanidade sim engraçado também que se você for olhar e aí é a beleza da bagunça daquele país desregulado que é os Estados Unidos né o Cybertruck ele é uma ele é um assassino em potencial né porque o carro ele não ele não foi feito seguindo nenhuma regulação de trânsito ele não é feito de material macio pra diminuir impacto nos acidentes então é capaz do carro inclusive eles fazem propaganda o nível da idiotice é tamanha que eles fazem propaganda mostrando como o porta-malas do carro corta uma banana se você fecha ele quando você precisa de um carro que não te corte né ele precisa de um carro que ele não te faça não te transforme um suco do Evangelion se você bater na parede mas o Cybertruck é isso imagina que delícia as criancinhas botando a mão lá o papai fecha sem notar e diz opa se for os dedinhos acabou é perder o dedinho e não pode falar então assim é por exemplo o Cybertruck nunca vai vir pra cá pro Brasil os outros modelos lá que seguem as regulamentações vem mas Cybertruck não vai chegar aqui porque é impossível um carro desse poder andar nas ruas do Brasil aqui tem tem regra e um carro que o acabamento do acelerador tranca ele e daí tu não para mais por favor é bizarro é horrível é horrível então existem diversos problemas em como o Musk ele ele acredita nessa coisa de que vai jogar dinheiro e vai funcionar e assim marxista não faz adivinhação mas eu aposto que o espaço vai ser dominado pela Índia e pela China e os Estados Unidos vai ficar jogando dinheiro na SpaceX e eles vão continuar ali na Lua se eles conseguirem sair da Terra e vão criar um mercado privado de visita ao espaço que é a estratosfera o espaço e eles vão ficar ganhando dinheiro com isso enquanto o terceiro mundo o último terceiro mundo realmente avança porque quando a gente olha até a estrutura das economias não é só a China que tem um controle dos capitais mais rígido do que o resto do mundo a Índia também é assim o Vietnã é assim Singapura é assim então você vai ver cada vez mais os países asiáticos decolando economicamente a Índia e a China dominando o espaço enquanto os Estados Unidos vão continuar bom se tudo seguir o caminho com a eleição do Trump que parece que está certa a não ser que eles sejam decentes e caçem o mandato dele mas os Estados Unidos vão continuar num caos e aí o perigo é eles levarem o mundo inteiro para uma guerra tem sempre esse risco é isso nada mais galera não querem dar mais uma pistoladinha a respeito dele olha é que dá para pistolar muitas horas sobre esse indivíduo eu acho que é muito importante vocês estavam falando do aspecto das empresas da constituição das empresas dele eu acho que cabe um adendo que é o seguinte ele tem um histórico de sempre ter parcerias muito vultosas com enorme valor financeiro envolvido em cada uma delas com outros estados então aqui do Brasil ele tem negócios com o estado brasileiro nos Estados Unidos ele tem negócio com o estado de lá no Canadá ele tem negócios na Europa ele tem mais negócios então assim a gente tem que sempre lembrar que o capitalismo serve a quem tem o capital e o Elon Musk ele não é a exceção então esse discurso dele de que é menos estado é imposto demais esse tipo de coisa está interferindo muito na verdade só vale para determinadas questões que são as questões que ele entende como expressamente ideológicas Anderson mas peraí peraí segundo o PCO o Musk ele faz parte da burguesia contra-hegemônica então ele é melhor do que os outros burgueses ele é o burguês do bem aí a gente tem que lembrar caralho o PCO é foda aí a gente tem que lembrar isso que eu acabei de falar o capitalismo serve a quem tem capital então questões que ele compreende ou pelo menos que ele acusa frontalmente de serem ideológicas são aquelas questões que para ele vão ter uma finalidade política e aí eu estou usando política num sentido que não é só o das instituições e aí a gente tem que lembrar outra coisa paralela a isso as pessoas gostam de falar que determinada pessoa tem consciência política tem consciência de classe gente ninguém tem mais consciência de classe do que os capitalistas a gente precisa entender isso isso é verdade por isso que eles estão aí ainda exatamente é um discurso que às vezes as pessoas falam eu sei que é na ingenuidade mas a gente precisa parar de reproduzir essas coisas eu sei que é um discurso fácil eu sei que é um discurso sedutor porque às vezes somos nós tentando justificar a nossa simpatia com determinados indivíduos fala assim ai fulano beltrano tem discurso de classe tem consciência de classe é lindo a gente não tem que se apaixonar pelas pessoas que necessariamente tem consciência de classe a gente tem que se apaixonar pelas pessoas que tem determinada consciência a respeito das classes porque consciência de classe todos os capitalistas tem eles sabem o que eles querem eles se organizam de maneira eficiente eles estão ali para se servirem eles estão ali isso fica cada vez mais evidente é eu vou dar um exemplo aqui clássico eu atualmente estou trabalhando numa empresa de um ramo X opa está trabalhando na X está trabalhando na X não pô não é não fode é numa metalúrgica é você que respondeu o xandão é é pô fodeu eu trabalho numa metalúrgica e eu trabalho com relações sindicais e tal e a gente sabe que existe o fortalecimento de um discurso anti-sindical no Brasil né essa é uma coisa que vem fortalecida com esses novos ideais do neoliberalismo que na verdade é um reforço de ideais já pré-estabelecidos porque o neoliberalismo aqui ele precisa ser compreendido como uma maneira de dirigir o capital né e aí o que acontece é você vê esse discurso anti-sindical por parte das pessoas e tudo agora a categoria dos empresários eles não abrem mão de ter representação sindical porque existe o sindicato patronal ninguém lembra da existência da patronal ó essa categoria a categoria dos sindicatos patronais ela é extremamente fortalecida e não existe um empresário e aí eu tô falando assim pessoal o empresário de que dentro do capitalismo de fato detém o meio de produção não tô falando do cara que tem o mercadinho na vila não tô falando desse pequeno burguês não tô falando de alguém que tem um negócio de família que passou de algumas gerações eu tô falando de um empresário que frequenta os meios proporcionados pelo capital para que os capitalistas desfrutem das suas vidas essas pessoas que são pessoas que você não vai encontrar na padaria que você não vai encontrar em todos os shoppings que você não vai encontrar no metrô ou não vão voar na mesma classe que você quando forem para a Europa essas pessoas elas não abrem mão do sindicato patronal elas não abrem mão da articulação política e eles são organizados eu estou dizendo organizados no sentido marxista eles conversam eles têm estratégia eles têm táticas para chegarem a essa estratégia as articulações políticas dentro dessa cultura hegemônica de fazer política da social democracia são táticas que essas pessoas estão utilizando né então assim o rearranjo da legislação né a maneira como a cultura se coloca como debate cultural é posto tudo isso é uma tática de classe e as pessoas não entendem porque elas não conseguem fazer a leitura das mega estruturas né então fica muito o debate ele fica muito empobrecido porque a gente pensa que relação sindical é aquela relação que está relacionada apenas com os direitos difusos e coletivos da classe trabalhadora mas na verdade existe um aprofundamento porque enquanto a classe trabalhadora discute uma estrutura menor uma micro estrutura ou uma estrutura que eventualmente ela pode nem ser micro mas ela também não vai atingir outros patamares eles estão discutindo mega estrutura super estrutura estruturas do poder dominante então eles têm consciência de classe a gente precisa observar melhor esse discurso de admiração pela consciência de classe per se porque ela não é uma condição sine qua non para a gente colocar certas expectativas e também perspectivas na mesa é e o grande desafio é construir a consciência de classe e esse é o grande desafio sempre que a gente fala da esquerda que se institucionaliza e contemporiza com a direita e está sempre abrindo mão do seu projeto para poder governar e para poder se aliar para poder ter equilíbrio para poder não ser chutado para fora do sistema isso sempre leva à derrota e é esse o estado da esquerda no Brasil não à toa quando o Safato disse que a esquerda morreu curiosamente não era a primeira vez que ele falava mas esse ano alguém ouviu tem 10 anos que ele está falando isso aí esse ano alguém ouviu e aí de repente criou um reboliço mas é verdade porque o PT ele quer ser o PSDB o interesse é ser a institucionalidade e aí a dificuldade por exemplo por que a burguesia ela tem consciência de classe por que a social democracia ela tem consciência de classe mas por que a esquerda não tem consciência de classe por que a gente tem tanta dificuldade de arregimentar a população e ter um movimento mais à esquerda popular é por causa da ideologia isso daí é o que garante esse domínio de classe que a gente vê atualmente por isso que qualquer projeto muito à esquerda também é visto popularmente de forma negativa porque é preciso todo um trabalho de radicalização que às vezes você chegar na TV numa eleição e falar algo muito radical e tal isso não sempre tem um resultado positivo então você tem vários problemas de como lidar com essa questão e o problema central é a ideologia e aí as plataformas novamente elas entram dentro desse circuito é um outro dispositivo do capital para controle ideológico então você vai ver o Facebook como ele dispara certos tipos de posts ou não como ele exclui posts do Twitter por exemplo qualquer post sobre a Palestina ele é reduzido tem alcance reduzido então você tem todo um controle ideológico dessas plataformas e a população ela está 100% do tempo nas plataformas que é o que a gente tem hoje como internet pois a internet aberta pública a internet democrática que havia nos anos 90 ela não existe mais ela está lá nos fóruns nos sites específicos mas a grande parte da população ela foi envolvida pela plataforma 100% então ela está no Telegram no Whatsapp no Instagram no Facebook no Youtube grande parte da população está nesses espaços todos esses espaços são controlados ideologicamente então existe como você ter consciência de classe como a população se entender para si em si para si é possível então é um trabalho muito desafiador ai 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 coisa boa coisa boa terminamos com uma boa reflexão que daria para a gente puxar um novo programa aqui mas como sempre tem que deixar aquele gostinho para a próxima vez olha ai se organizem a resposta rápida é entre em algum partido algum coletivo se organizem quanto mais gente fizer isso melhor é isso e não tenham receio de orientar ideologicamente o trabalho de vocês sempre que for possível na medida do que também for incrível executável para você conseguir equilibrar suas finanças e tudo sempre procure dar sentido a sua passagem por aqui a gente não pode ser resumido apenas acordar todos os dias ir para o trabalho viver essa vida modorrenta sem pensar no outro e sem ver o outro além de nós mesmos muito bom pessoal poxa boa nota eu ia falar mais algumas coisas aqui mas eu não vou nem falar não vou falar que esses caras leem Gramsci e aplicam melhor do que qualquer um gente vamos passar para o nosso momento das dicas culturais aqui o Gabriel de Van é muito melhor do que eu até por causa que ele está muito mais próximo do artesão pizza sabe ele come eu estou longe eu não recebo não tem entrega aqui na minha casa né mas quem está ali por Canoas Porto Alegre Criciúma e tal entra lá no Instagram que entrega um monte de coisa ruim mas dá para ver pelo menos fotinho de pizza ali e ajuda você a pedir com entrega grátis paga pelo Regras do Jogo Podcast nessa semana então eles é que estão patrocinando a teleentrega exato gente vou começar aqui para vocês terem um tempo de pensar em alguma dica cultural pode ser algum negócio mais leve ligado ao assunto eu tenho várias olha ali sempre bom ter mais do que a menos eu vou dar uma de caseiro cultural bem rapidinho aqui eu recebi outro dia uns livrinhos e entre eles estava um livro que eu vou te dizer assim sinceramente eu nunca entraria lá na loja do Careca Filha da Mãe para comprar esse livro que é Uma Família Feliz do Rafael Montes acabei pegando na mão para ler depois da novela eu assisto o Renascer que tem o Bom Latifundiário eu gosto que a Renascer crie o Bom Latifundiário que ele pensa nos trabalhadores ele é muito gente boa e tal só não divide a terra todo o resto ele faz todo o resto ele é bacana desde o Rei do Gado isso é toda aquela ideia assim não, mas tem um pessoal que é bom fazendo isso aí tem um latifúndio do bem e eu comecei a ler esse Uma Família Feliz e vou dizer um negócio para vocês não é alta literatura nem nada nem se propõe a isso aí passei da metade do livro e eu estou curiosíssimo para saber como é que chegou ao fim não saiu o filme ainda acho que eu não vou ver o filme bem sinceramente assim mas o livro ele é bem gostosinho tem muita crítica a questão de maternidade tem muita coisa a pensar até sobre esse lance de como que se representa isso no Instagram como toda família é feliz no Instagram como toda criança é bem comportada como toda mãe está descansada e bem então eu achei ele bem legal e assim ó tem um suspense bem interessante rolando no fundo que de novo vai me fazer terminar o livro rapidamente espero eu se eu não tiver percalços vou terminar minha leitura logo logo então fica aí minha dica para vocês vai estar linkadinho tudo que a gente fala aqui depois lá no site do Vira quem quer começar aí galera eu vou começar pela coisa mais complexa dentro do tema que a gente falou aqui e porque eu estou estudando isso no meu mestrado para quem quiser entender mais a plataformização tenho três livros para indicar que é o The Platform Society do Van Dyck Thomas Poel e Martin Wall acho que é um dos livros mais importantes dentro desse tema e ele vai falar de parte de mercado quanto as big techs elas ocupam do mercado como é que se formou o Vale do Silício o controle das plataformas e a construção dessa infraestrutura que eu mencionei durante o episódio também tem outro livro que é o Plataform Capitalism parecido esses nomes todos eles são confusos mas o Plataform Capitalism que é do Nick Cernsek eu acho que é assim que se fala que também vai falar sobre a construção dessas plataformas como elas se formam como pequenos estados e o outro livro é o Cloud Empires que esse sim vai falar sobre a tomada do controle do estado pelas plataformas digitais e como isso se opera e aí vai trazer os exemplos as decisões importantes as mudanças legislativas que ocorrem nos Estados Unidos ele tem toda uma abordagem sobre esse processo né aí eu acho que saindo agora desses três livros eu vou indicar as séries que estão aí do momento estão nos três topics do momento que é o problema dos três corpos que é a da Netflix né eu achei ela bem ruim e por causa dela eu comprei o livro e fui assistir a série chinesa eu não terminei ainda a série chinesa ela tem 30 episódios então ela já tá completa e ela tem uma produção boa até melhor do que a da Netflix e tá de graça todos os episódios no YouTube com legenda em inglês apenas então quem eu não sei se pelo YouTube eu acho que dá pra fazer aquela tradução automática deve ficar um texto meio estranho mas acho que dá pra entender mais ou menos né e aí eu indico bastante eu acho que indico as duas assim fazer essa experiência de ver a chinesa e ver a versão ocidental que acaba com todo o núcleo asiático e cria um núcleo inglês é e além disso também indico essa sim eu indico muito que tá muito boa que é a série Shogun que é a série da FX que se não me engano tá no Disney Disney Plus eu acho e é uma série baseada no livro também Shogun que conta a história daquela era onde houve a interação dos portugueses espanhóis com o Japão e ela começa no período em que um inglês ele chega no Japão ele a partir dos conhecimentos dele a guerra civil que tá ocorrendo ali ele afeta essa guerra civil então é uma romantização mas baseada num período histórico então a produção da série ela é muito boa então você vê que eles estão dedicados a recriar o período a série ela não corre então eu gosto que ela dá o tempo dos personagens de conversar respeitando também as tradições daquele período então eles não correm eles falam nos momentos corretos tem toda a ritualística do processo é claro que ainda existe uma visão do colonizador sobre toda essa sociedade mas é existe um cuidado muito grande em recriar esse período e metade da série é falada em japonês o que é ótimo então não tem aquela coisa de inglês com umas gírias em japonês o japonês é japonês mesmo só os portugueses estão falando inglês porque eles não iam atrás de portugueses já é pedir demais mas é é muito boa a série o pessoal está comparando muito com um Game of Thrones bom assim mas eu não gosto dessa comparação eu prefiro pensar com uma coisa separada assim de qualidade e ela ainda está sendo lançada tem só 4 episódios então fica aí a dica 8 já estava na oitava Anderson bom eu tenho indicação de livro também e indicação de videogames porque os videogames eles são muito interessantes veja eu vou indicar um livro mais ou menos parecido é igual mas é diferente aos livros que o FHC indicou tem um aqui que é uma coletânea de alguns eventos que aconteceram e que estão transcritos inclusive existe um exemplar desse livro aqui em casa que é do FHC eu preciso entregar para ele mas eu nunca lembro chama Plataformização Inteligência Artificial e Soberania de Dados Tecnologia no Brasil 2020 e 2030 é essa coletânea de encontros transcritos e aí tem a Nina da Hora o Tarcísio Silva o Rafael Groma o Sérgio Amadeu da Silveira tem uma série de pessoas em encontros diversos só pauleira é só assim o alto escalão que discute tecnopolítica no Brasil e que são referência internacional dentro dessa área de atuação que ainda é uma área muito enxuta então são pessoas discutindo plataformização gig economy capitalismo preditivo através dos algoritmos tem uma série de circunstâncias que são tema desses diversos debates que estão transcritos aqui é um livro que as pessoas encontram para baixar gratuitamente então essa é uma ótima notícia né e ele tem aí uma versão impressa que é oriunda de um determinado evento que aconteceu eu peguei esses dois exemplares um dia eu vou reencontrar o FHC pessoalmente e aí quando for possível porque nós somos pessoas extremamente ocupadas e aí a gente eu entrego para ele ler também moramos em São Paulo né os dois mas é muito difícil se mover nessa cidade é horrível os jogos eu vou fazer melhor vou indicar um jogo e uma série de jogo né baseada no jogo que é a Fallout eu estou assistindo a série que saiu agora no Amazon Prime e está sendo bem bom assim são eu acho que são oito episódios eu não lembro agora o que eu posso dizer que eu lembro com certeza é que os episódios tem mais ou menos uma hora uma hora e dez de duração o primeiro tem uma e quatorze uma e quinze assim Fallout é uma série de jogos nascida nos anos noventa mas que ganhou uma relevância mais popular a partir do terceiro título numerado né o Fallout 3 depois veio o New Vegas o 4 tem também um joguinho aí de celular que rola faz um tempo tem um jogo mais massivo enfim é uma franquia que cresceu muito nos últimos anos e ela é imediatamente política no sentido de discutir a guerra como tema central e os efeitos da guerra a partir de uma perspectiva dos Estados Unidos desolado por um ataque massivo de bombas nucleares então eles pegam essa sociedade extremamente fraturada né e aí a gente tem que lembrar que os Estados Unidos até hoje são o único país que já fez o uso da bomba atômica num contexto de guerra né sendo aí o Japão também o único país já atingido por uma bomba atômica então é muito interessante observar os temas que são postos a partir dessas primeiras observações que eu trouxe aqui pra vocês é uma série de jogos que as pessoas podem jogar caso interesse né fora de ordem porque os jogos eles se comportam como histórias isoladas dentro de um mesmo universo e aí é claro que se você conforme for jogando aí os os diversos títulos você vai compreendendo melhor as nuances as referências que tem ali e a série também tal como os jogos ela pode ser experimentada por quem não tem conhecimento nenhum ela é um ótimo material de introdução pra esse universo e pra quem já conhece os jogos tem uma série de situações que não são necessariamente uma reprodução porque um dos criadores disse há um tempo atrás que a série é pra ser lida como um conteúdo canônico dentro desse universo né então ela não procura reproduzir os jogos mas ela reproduz aquele universo com uma nova história com uma outra com uma mesma abordagem mas com algumas perspectivas desses novos personagens então é bem interessante a protagonista é uma mulher que eu não vou lembrar o nome agora me perdoem mas ela é muito legal ela é bem olhudinha assim eu acho muito legal pessoas que são olhudinhas então por isso que eu tô mencionando aqui e jogo eu tenho o Final Fantasy o Rebirth é o Final Fantasy 7 Rebirth que é a segunda parte de uma trilogia que procura reconstruir a experiência de Final Fantasy 7 agregando também determinados conteúdos que foram lançados após o jogo original de 1997 e que passam a encorpar o universo próprio de Final Fantasy 7 que é um dos títulos mais amados pelos fãs dessa série e é um dos jogos mais importantes de todos os tempos então ele é um jogo que trata bem assim dessa relação de uma empresa privada exercendo um poder equiparável ao poder de um estado isso faz parte de uma das premissas argumentativas desse roteiro e aí ele vai trazer outras questões que são bastante interessantes é claro que com todas as limitações que algo que é produzido no contexto do capitalismo possui para poder tecer as suas críticas mas é um jogo muito muito bonito e muito saudoso para quem experimentou o título original dos anos 90 e é também uma ótima porta de entrada para caso as pessoas queiram conhecer um videogame interessante que é prazeroso de jogar tem uma história bacana tem personagens muito carismáticos e é isso são as minhas dicas para esta noite maravilhosa muito bem gente muito obrigado de novo pessoal pela conversa por terem topado participar foi um prazer e espero que vocês voltem outras vezes para a gente conversar então galera já está feito o convite temos outros papos para fazer inclusive sobre videogames quem sabe né ficar falando disso aí com certeza galera vamos só tocar o berrante então para mandar essa boiada para lá com certeza já foi embora se eu vi uma parte do papo já foi já tinha ido embora mas enfim temos que tocar o berrante nosso rei do baião ainda está afastado por motivos pessoais vamos só dar um tchau para a galera então tchau tchau pessoal tchau gente até mais valeu gente tchau 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 tchau